Se você quer sair Porque se eu te encontrar Sabe que eu vou estar doido pra falar Tá aí Quem falava que me amava e nunca me amou Tá aqui Quem falava que era pra sempre me abandonou E fica nesse prende sol Toda hora com esse vai-me Quero ver sua reação Quando o nível é colado contra alguém Aí cê pode pedir Pode querer Pode chorar Mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Aí cê pode pedir Pode querer Pode chorar Mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Sabe que eu quero que barbosa Vamos lá Tá aí Agora com esse vai-me Quero ver sua reação Quero ver sua reação Mas eu não vou voltar